Ele prometeu regressar. Naquele tempo meu povo conhecerá meu nome. Porque eu mesmo que falo, estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito. Os que olharam a ele não serão envergonhados. Logo, veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo Homem. Bom, então vamos ao nosso assunto. Ao que nos dá vida. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 16 ao 19. Porque se os mortos não ressuscitam... Estamos aí? Tampouco Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, vossa fé é o quê? E ainda estáis como? Peraí, peraí. Se Cristo não ressuscitou, o que diz? Que vossa fé é o quê? E ainda estáis o quê? Mas e se ressuscitou? Está em pecado? E por que o sistema diz que ele ressuscitou e que estão em pecado? Essa é uma bofetada dessa assim, de lado, né? Não de frente. Eles dizem, não apóstolo, há pecado. E nós dizemos, não há pecado. E então, não, não, é que há pecado. É que vêem sua carne débe e a confundem com pecado e não entendem o que é posição. Posição e condição são duas coisas diferentes. Condição é o que tu sentes. Posição é o que Deus diz de ti. Ou mesmo que Deus diz que tu és rico, mas isso é posição. Condição, quem sabe você não tenha um dólar no bolso. Você diz, bom, Deus diz e eu não tenho. Mas eventualmente você se submete. Bom, se Deus diz, eu creio. Deus diz que eu estou curado. Mas eu me sinto enfermo. Mas como Ele diz que eu estou curado, eu confesso que estou curado. E eventualmente isso vai se materializando até que chegue o dia que vai acontecer contigo como a mim. Que eu sempre estou são. Olha, quanto mais eu dizia estou são, parecia intoxicação, me doía aqui e ali. Estou são. É porque isso te prova. Porque isso é um negócio redondo. Estou são. E já. Não. É exprovado por fogo. E eu até esse dia, eu esqueça do hospital, hein. Eu me curo de qualquer coisa. Me chega. E então eu, esse pacote, essa encomenda não está dizendo aí que é minha. Eu luto contra isso porque isso é um exercício da fé. Se você se deixa dominar pela primeira manifestação, então és vítima do teu corpo. Diga, posição, condição. Condição e posição são diferentes. Aí diz que se Cristo ressuscitou, a igreja não está em seus pecados. Agora, o que diz o Vaticano? Ora, se tem um confessionário, é porque há pecado. O que dizem os evangélicos? Passem à frente os que estão em pecado. Quer dizer que eles dizem, ressuscitou. Estão mentindo. Eles não creem que ele ressuscitou nada. Porque se dizem que a igreja está em pecado, então não ressuscitou. Agora, se ressuscitou. Vossa fé não é vã e não estáis em pecado. Correto? Olha, damos um amém aí. Diga ao mundo. Estão mentindo. São mentirosos. E depois dizem que eu digo, que eu digo que tem a verdade e que eles não a têm. Mas é que se eles se enforcam no primeiro passo, não passam na prova no primeiro passo. O primeiro é o pecado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo morreu e tirou. E depois que o tirou, morreu e ressuscitou. E se ressuscitou, então não há pecado. Você nasceu perfeito. Está perfeito. E sempre esteve perfeito. Não, eu não sei já como dizer isso. Espanhol, inglês, francês, hein? Ou essa linguagem que falam por aí. Titu, ticrete, dê, tirete, sutte, tê. Olha! Como vamos dizer em línguas, em sinais. A igreja não está em pecado. Seguimos. O verso, por favor. Vamos repetir. E se Cristo não ressuscitou, vossa fé, Ivan, ainda estáis em quê? E se ressuscitou, diga, não há pecado. Então, também, os que dormiram em Cristo, pereceram. Digo, se não ressuscitou, né? Se nesta vida, somente esperamos em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Olha! Aí não diz se nessa vida esperamos em Jesus de Nazaré. Então, dizemos, não, não, esperamos no ressuscitado. Se espera no ressuscitado, você ainda é digno de lástima, sabe por quê? Porque o ressuscitado não ensinou nada. O ressuscitado, o que fez, foi que provou que venceu a morte e ressuscitou. Mas não deixou em sino. Quer dizer que, nem Jesus... Olha, se você espera em Jesus de Nazaré, pode esquecer. Como disse a Álvaro, está chupando um cabo, né? Agora, se espera no ressuscitado, estás igualzinho. Porque o ressuscitado não ensinou. Então, o que isso dá a entender? É algo que eu quero fazer? É, você sabe que há três manifestações. Se Cristo, olha, Cristo... Cristo é Deus. Mas, Cristo, Deus, se manifesta em Melquisedeque, se manifesta em Moisés. E cuidado, sim, Davi também. Isso está aí. São departamentos que estão aí. Tem que dar uma aí com a unha, assim, para... Mas, então, ele veio, pegou um véu chamado Jesus de Nazaré. E, logo, ao ressuscitar, se unificou com esse corpo. Mas não ensinou. E, então, se manifestou a Paulo. Subiu Paulo ao terceiro céu, o revelou e disse... Escreva. E, ainda escrevendo, ninguém entendeu. Isso quer dizer que, se nessa vida, eu espero em Jesus de Nazaré... Se espera no ressuscitado... Agora, se tu... Isso é difícil para mim. O mais difícil. Por isso é que eu nunca... Por isso é que isso eu... Eu evito tocá-lo, porque... Aqui, se tu não tens os olhos no filho do homem... Isso é forte, não é verdade? Eu digo meu papai... Meu papai me disse... O que acontece é que todos que entendemos, sabemos o que está tratando de dizer. Mas, os que não entendem, pensam... Que você me desviou, porque diz... Meu papai... Outra palavra, você é filho do papai. Mas, então, chegou um momento em que... Papai aperta as coisas, segue apertando... E, então, sempre me confronta e diz... Não vai escapar, eu vou te agarrar. Tu és o meu véu, Roça Luiz. Tu és o véu onde eu estou. E estou levando. Imagina isso. Imagina. Podem sentar. Vamos ver Romanos 2,16 para ensaiar o que já sabemos. Mais um pouquinho aí. Pelos pensamentos que... Que essa palavra, quanto mais você cresce, tem mais peso de glória. No dia em que Deus... Quem? Julgará. Julgará. Por quem? Deus. Por quê? Ou seja, que Deus... Deus... Por Jesus Cristo... O que ele chama, né? Esse véu... O segredo dos homens, conforme a meu evangelho. Agora, veja a primeira carta aos Coríntios 4,5. É quase o mesmo. Assim que não julgueis nada antes do tempo... Por que você não pode julgar nada? Porque é Deus que vai julgar. No dia em que Deus... Julgará. Ou a Jesus Cristo. Então diz... Não julgueis nada antes do tempo, até que venha o Senhor. Ele é que julga e aclara. Então... Isso tem que ter bem claro diante do mundo. O mundo segue lutando contra isso. Bom, você já ouviu as notícias? Não. Ele não é Jesus Cristo. Não passa na prova. E você? Tampouco. Passa. Não passa? Se não confessa a terceira manifestação de Jesus Cristo... Essa é a chave deste assunto. E isso é o que vai atrair ao mundo. Isso é o que vai atrair ao mundo. Mas nada, até agora, nada fez. Isso é o que vai atrair o mundo a entender o plano de Deus. E aí vai se manifestar a transformação. Vamos buscar Romanos 16, 25, mais até o 27. Sempre lemos somente o 25. E é o que pode confirmar-lhes, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo pregando. Quantos aqui estão confirmados nesse evangelho? Hoje me ligou meu papai, que ele não vem à nossa igreja, ele vai a outra igreja. E me disse, ele me chama de papai, sempre? Olha, papai, a chave é Paulo, verdade? E eu disse, sim. E então me disse, olha, eu ouvi dizer pelo rádio que tem que crer nos apóstolos. Não, não pode, papai? Porque os apóstolos perderam o trabalho faz dois mil anos. Quando Cristo morreu, ficaram sem trabalho, sem apostolado. Porque esse apostolado é um apostolado dos judeus. Agora, depois que ressuscitou, só o apóstolo Paulo. Ele disse, ah, isso, por isso é que tu está, tu estás bem, viu, papai? Não, papai, olha, eu estou bem. Sim, sim. Olha, e por isso é que há tanta gente, verdade? Tu tem muita gente. E eu disse, milhões e se multiplicam. Mas essas coisas que dizem por aí, não te prejudicam? Não, pai, olha, aqui isso é o contrário. Isso é adubo na semente. Bom, depois que você esteja bem com o grande, porque ele chama de grande, né? Eu digo, não, não, eu estou bem com o grande. Não, não, eu, porque ele ama, sabe? Ele ama, eu digo, não, depois que você estiver bem com o grande, eu digo, papai, se eu estou bem com o grande, e tu também está bem com o grande. Não, não, eu sempre estou aí, atento. Não, não, eu também estou atento. Dele, né? Ao que pode confirmar-lhe, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, segundo a revelação do mistério, que se manteve oculto desde tempos eternos. Mas, que foi manifestado agora, agora em letra escrito, não se deu a conhecer? Mas isso está aí para que leiamos agora, porque isso é um eterno agora. Ainda que ele tenha dito agora, ali ninguém entendeu. Bom, todos o abandonaram, né? Ele morreu, disse, todos me abandonaram, ninguém me quer. Quer dizer que não se deu a conhecer, mas se deu a conhecer por escrito, para ti e para mim. Mas, estamos, claro, que ele foi abandonado por todo mundo. Que foi manifestado agora, e que pelas escrituras dos profetas, tem gente que diz, não, as 14 epístolas de Paulo, é que os profetas dão testemunho das 14 epístolas. Segundo o mandamento do Deus Eterno, se deu a conhecer a todas as gentes, para que obedeçam a fé. A fé teve escondida, até a manifestação de 1973. Isso teve, ninguém conheceu a fé, digo, a fé do Evangelho. Ao único e sábio Deus, seja a glória, mediante... Ao único e sábio Deus, seja a glória, mediante... Ou seja, é o meio. Olha, isso é forte para dizer. Bom, isso é bom? Então, Cristo sempre foi o mesmo. Ontem, hoje, pelos séculos. Ou seja, Cristo é a manifestação de Deus entre nós. Não Javé. Quando você diz Javé, isso é um termo plural. Por exemplo, no princípio diz... Façamos o homem. Diz, façamos, porque ele se viu nas diferentes manifestações. Ou quem sabe nós estávamos ali e ele disse, como fazemos? Mas em si, Javé tampouco. El Shaddai, Jeová Rafa, Jeová... É... Jeová Jireh. Ele usa muitas tecnologias, ou terminologias. Porque Cristo é Deus. Agora, o termo Jesus de Nazaré, véu. Jesus ressuscitado. O véu ressuscitado. Onde Deus se unificou com o corpo. E, habitando em luz inacessível, apareceu a mim, em 73. E essa manifestação, de repente, se apodera de mim. E começa isso, que estamos vendo a nível mundial hoje. Assim que, glória a Deus, pelo Filho do Homem. Vamos estar em pé e vamos pro louvor. Aplausos. 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 Aplausos.